No programa Horaidestria dessa semana você confere o desemprego entre jovens está de porta de entrada no mercado de trabalho. Mulheres temem perder o emprego ao engravidar. Pesquisa mostra que muitas são demitidas após a licença maternidade. No bloco de entrevistas o juiz José Luciano Leonel fala sobre as novas regras sobre a terceirização no Brasil. Não perca, aguardamos você. Está começando mais uma edição do Horaidestria e neste programa você confere os seguintes destaques. Com desemprego entre jovens estágio é porta de entrada no mercado de trabalho. Mulheres temem perder o emprego ao engravidar. Pesquisa mostra que muitas são demitidas após licença maternidade. E no bloco de entrevistas o juiz José Luciano Leonel fala sobre as novas regras sobre a terceirização no Brasil, que agora pode ser estendida para a atividade fim das empresas. O Horaes está começando, agora fique com a gente. O desemprego no país tem afetado especialmente os mais jovens e a experiência do estágio continua sendo uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho. Dados de uma pesquisa mostram que a chance de estagiário ser contratado é grande. Os primeiros passos na carreira profissional desta estudante começaram neste grupo de empresas que atua no ramo de engenharia civil e em outras áreas. Aqui Giovana trabalha na gestão da qualidade das obras e está aprendendo na prática o que viu em sala de aula. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo na prática o que é a engenharia civil, porque na faculdade a gente sempre tem aquela visão teórica, aquela visão muito pouco prática do que a gente vai fazer no dia a dia. E quando a gente entra para uma empresa que começa a ver como que funciona o mercado de trabalho, como que funciona uma obra, como que funciona um projeto, aí sim a gente vê que realmente essa é a profissão que a gente escolheu e como que a gente vai exercer isso na nossa vida. Com a experiência de estágio, a universitária não tem mais dúvidas se acertou na escolha profissional. Depois que eu entrei, que eu comecei a ter contato com esse meio de verdade, aí eu tive a certeza de que eu estou no curso certo, que é isso mesmo que eu quero. Lucas também é estagiário de engenharia, só que a habilitação dele é na área de produção. Para o estudante, o estágio contribui para melhorar o desempenho na faculdade e a fazer contatos profissionais. Tenho contato direto com o que eu vejo aqui todos os dias e o que eu vejo aqui eu aplico no meu estudo lá na faculdade e vice-versa também. Uma das maiores preocupações dos estudantes é se vão conseguir emprego depois que terminarem o curso em um cenário que não é muito favorável. Segundo o Ministério do Trabalho, 27% dos brasileiros entre 14 e 24 anos estão sem ocupação. Mas, por outro lado, a oferta de vagos de estágio cresceu cerca de 13% no país e aqui em Goiás nos seis primeiros meses deste ano, segundo o Centro de Integração Empresa e Escola. E agora vem a boa notícia. Os dados mostram que a chance de um estagiário ser contratado é grande. Do número de estudantes que fazem estágio hoje, quase a metade consegue ser efetivada na empresa. Esse foi o caso do Vitor. Durante dois anos de estágio, o publicitário mostrou que tinha competência para continuar na empresa. Resultado, conquistou a vaga. Quando eu fui contratado, uma das colaboradoras saiu e ficou uma instrutora que era a minha gestora e eu como estagiário. Eu acho que, principalmente nessa fase, foi quando eu demonstrei que eu tinha todas as competências para assumir aquele cargo. E a proatividade necessária também. De acordo com este diretor de recursos humanos de uma indústria de alimentos em Goiânia, os estudantes trazem novas ideias para a empresa. Eu vejo assim uma composição das, eu digo, da nossa indústria. É você trazer essa fomentação de novas ideias, juntamente com os profissionais que você já tem dentro da empresa, profissionais efetivados. E quando você vê esse estagiário, você vê que ele vem com novas ideias, novas propostas. Muitas vezes você consegue tirar o profissional um pouco daquela zona de conforto dele. Isso fomenta, então, um crescimento de novas ideias, novas composições, novos momentos de você buscar algo novo dentro de um mercado, que é um mercado muito concorrente, que é o mercado de uma indústria de alimentos. E especificamente falando de açaí. Aqui, cerca de 7% do quadro efetivo de funcionários começaram na empresa por meio de estágio. Eles foram contratados porque fizeram a diferença no trabalho. Eu acho que é a proatividade. E ser dinâmico, ser uma pessoa educada, eu acho que isso é fundamental. Eu sempre falo que um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, abre porta em qualquer lugar do mundo, sendo um bom profissional. Giovanna e Lucas já entenderam que o segredo para o sucesso profissional está em ser proativo e sempre ter vontade de aprender mais. E ao final do estágio, eles sonham com uma vaga. Estou me esforçando muito para que eu seja contratada, efetivada na empresa, que eu consiga construir uma carreira aqui dentro. Estou se esforçando para continuar aqui na empresa? Estou me esforçando diariamente. E quais são os planos para o futuro? É ser efetivado e conseguir um sucesso profissional. A pesquisa revela que as mulheres temem perder o emprego ao engravidar. Para elas, é difícil desfrutar de um progresso profissional ou mesmo manter-se no trabalho quando são mães ou decidem ter um filho. Veja na matéria a seguir. A boleira Miriam está no nono mês de gestação e segue firme no trabalho. Esta é a quarta gravidez dela e, diferente das gestações anteriores, ela já estava trabalhando quando descobriu que esperava o bebê. No primeiro momento, eu achei que ele ia me mandar embora. Aí eu pensei com ele, ele não falou nada se ia me mandar ou não. Aí eu fui no Ministério do Trabalho. Aí depois ficou tudo de boa. Aí ele assinou a minha carteira e a convivência ficou melhor. Apesar de ter ficado tudo bem até agora, Miriam passou por um momento de muita apreensão quando teve que comunicar ao patrão sobre a gravidez. Ela faz parte do grupo que, de acordo com uma pesquisa, temem perder o emprego por causa da gestação. 44% das mulheres do estado de Goiás têm esse sentimento. Mas ela já estava preparada para a conversa. Tinha se informado sobre os direitos dela. Infelizmente, deu tudo certo. No primeiro momento, eu fiquei com medo de perder meu trabalho, grávida, né? Só tinha três meses. Mas, depois que eu conversei com ele, eu vi que ele não poderia me mandar embora também. Eu sabia dos meus direitos. Eu tinha pesquisado na internet, eu conversei no Ministério. Aí eu fiquei de boa. Mas nem toda a história é igual a da Miriam. Infelizmente, muitas mulheres precisam, sim, recorrer à Justiça do Trabalho para terem seus direitos garantidos. Dados apontam que 43% das trabalhadoras acreditam que o chefe não aprovaria a gravidez. E esse dado acaba se confirmando na prática. Para o advogado Edson Veras, com 19 anos de experiência de direito trabalhista, os problemas relacionados às mulheres gestantes são comuns. E muitas vezes, os empregadores até preferem que o caso vá para a Justiça. O empregador, ele se utiliza dessa vulnerabilidade da empregada, porque ele dispensando ela, e sabendo, mesmo reconhecendo que ela tem direito à estabilidade, num processo judicial ele pode parcelar, pagar um valor menor do que o que corresponderia àquela indenização. Existem patrões que procuram resolver, sem precisar do processo judicial, mas é frequente o número de ações. Eu devo ter 4, 5 ações questionando essa situação por ano, por exemplo. Parece um número pequeno, mas são 4, 5 famílias envolvidas ali, um nascituro. Então, a questão da gestante é uma questão sensível, que precisa de uma atenção de todos nós. E o problema é tão grave que as consequências vão além. É o que aponta mais um dado. 19% das mulheres sentem vontade de serem demitidas devido ao constrangimento que passam. Mais uma prova de que falta consciência do empregador e amparo mais rápido a essas mulheres. Quando precisa do processo judicial, essa demora do processo judicial, ela já alcança a criança, às vezes, completando seu primeiro ano. Então, é um problema para a gestante. Precisaria de um pouco de responsabilidade social do empregador para evitar essas demandas judiciais. Essa é uma demanda judicial que não deveria existir. E no próximo bloco, o juiz José Luciano Leonel fala sobre as novas regras sobre a terceirização no Brasil, que agora pode ser estendida para a atividade e fim das empresas. Fique com a gente. Voltamos em instantes. A lei da reforma trabalhista permite a terceirização irrestrita das atividades nas empresas. A matéria foi questionada no STF, que decidiu recentemente que é constitucional o emprego de terceirizados na atividade e fim das empresas. É possível, nesse caso, conciliar os princípios da livre iniciativa com o valor social do trabalho? Sobre as consequências da ampla terceirização nas relações de trabalho, nós conversamos hoje com o juiz José Luciano Leonel. Doutor José Luciano, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos que estiveram nos assistindo. Doutor José Luciano, até 2017, não havia um normativo que estabelecesse o que era terceirização, o que poderia ser ou não terceirizado. Todo o regramento era regido por uma súmula 331 do TST, ou seja, era o poder judiciário que ditava justamente como funcionaria essa relação terceirizada. O que mudou atualmente? Bom, a doravante, a gente tem a decisão do STF, que permite a terceirização de forma irrestrita. Nós temos também a legislação. Teve uma primeira lei no começo do ano passado, autorizando a terceirização. E com a reforma trabalhista, a lei da reforma trabalhista veio e disciplinou ainda mais a questão da terceirização. Então, de novo, nós temos essa decisão do STF e a legislação. Outro ponto importante é entender por que o TST tinha essa decisão. Veja, quando o judiciário é chamado para resolver uma questão e não há legislação, ele não pode simplesmente dizer que não se aplica nada. Não pode se omitir. Não pode se omitir. O sistema legal é um sistema e, portanto, não tem brechas, não tem buracos. O que o juiz tem a obrigação de fazer? Verificar os regramentos que existem e ver como é que se aplica. Por exemplo, a questão do trabalho temporário. Por que tem regulamentação do trabalho temporário? Exatamente porque é proibido mercantilizar a mão de obra, ou seja, tornar a mão de obra pura e simplesmente um produto. É bom lembrar a música do Jair Rodrigues, que o Jair Rodrigues canta, a música do Jair do André, onde ele canta que você tange gado, marca o gado, mas com gente é diferente. O tratamento tem que ser humanizado, de fato, né? Sim, o tratamento deve ser humano e deve atender todas as perspectivas. O trabalho é parte essencial da vida do ser humano. Então, ele tem um valor cultural e um valor moral muito relevante. Daí a necessidade de você respeitar isso. E isso é coisa de antigamente. Em 1919 já se pensava que não se poderia mais mercantilizar a mão de obra, já no tratado de Versalhes. Então, quando chega a questão para o judiciário da terceirização, ele vai primeiro na lei do trabalho temporário, que proíbe essa mercantilização, exigindo um monte de regras, inclusive dizendo que o contrato tem que ser determinado, etc. E daí, então, é que o TST vai fazer a análise. E aí a análise passa pelo que é o vínculo de emprego, né? A subordinação. A subordinação, ela se dá em regra no contrato de prestação de serviço, onde o que você objetiva não é um produto pronto e acabado, que é o contrato de empreitada, mas sim a prestação continuada de serviço. Essa prestação continuada de serviço é que vai gerar uma série de ocasos, uma série de situações em que vai ser necessário uma legislação que vai amparar tanto o direito do trabalhador como o direito do empregador, sem a qual fica difícil. Geralmente, quando você tem uma pessoa laborando a sua atividade finalística, você não vai trabalhar como no sistema fordista de especificação de tudo que essa pessoa tem para fazer. Esse modelo é ultrapassado. O que se faz hoje na atividade finalística é a empresa puxar o conhecimento do trabalhador, puxar as inovações que o trabalhador pode trazer para a empresa e passar a utilizar isso na empresa. Então, não faz muito sentido você ter um trabalhador na atividade finalística e, ao mesmo tempo, não ser seu empregado. Ora, esse trabalhador tem muito para contribuir com a instituição e não pode ser tratado como gado. Então, essa é a questão da atividade finalística até então. Bom, mas veio a autorização para que essa terceirização seja ampla. Existe algum mecanismo que proteja esse trabalhador terceirizado? Sim, a legislação que autorizou a terceirização na atividade finalística, ela veio com uma série de exigências, basicamente as questões, principalmente as questões ambientais de saúde, segurança e trabalho, responsabilizando a empresa tomadora, obrigando que forneça uma série de... que dê a mesma segurança na questão de normas de segurança e saúde de trabalho sejam aplicadas da mesma forma que é aplicado para o trabalhador registrado e para o trabalhador não registrado. E isso quando o serviço é prestado na unidade da tomadora. Mas existe alguma proteção com relação ao salário que o terceirizado receba o mesmo tanto que o empregado da empresa? Então, a legislação veio e disse que pode, isso pode ser contratado. A empresa tomadora e a empresa prestador de serviços podem pactuar que haja essa equiparação, que haja essa igualdade remuneratória. Mas a questão sempre vai ser resolvida, então, acredito eu, com a análise realmente... Porque, veja, se eu tenho duas pessoas na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, recebendo as mesmas ordens, aí a gente volta naquela questão, né? Será que ele está subordinado à empresa contratada, prestador de serviços, ou à empresa contratante, tomadora? Se verificar que ele está realmente subordinado à tomadora, aí ele vai ter todos os direitos do empregado, da empresa tomadora. Justamente, como é que fica, então, a responsabilidade da contratante, da tomadora do serviço? Se a terceirização for lícita, se ela respeitar todo o amparo legal, a responsabilidade vai ser subsidiária. Vencido, havendo a inadimplência do prestador de serviço, a tomadora vai responder subsidiariamente. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a ampla terceirização que hoje pode acontecer nas relações de emprego com o juiz José Luciano Leonel. Não saia daí! Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz José Luciano Leonel sobre a terceirização ampla que hoje é possível nas relações de trabalho. Doutor José Luciano, nós colhemos o depoimento de uma advogada que defende, inclusive, essas alterações. Você falou que a nova regulamentação trouxe ao mundo legislativo, ao mundo jurídico, a realidade que já estava posta. Vamos ver o depoimento dessa advogada? Doutor Luciano, tudo bom, né? Então, veja bem, a respeito da terceirização, eu advogo para esses sindicatos, para essas empresas, há muitos anos, há mais de três décadas. E eu acho que essa novidade que surgiu, ela veio casar com a verdade, a verdade real que já existe. Por quê? Porque veio tirar o Estado, como aquela proteção que o Estado tem, de ficar protegendo o IPA suficiente de uma forma, e, no entanto, a terceirização tem condição, porque ela não vai dar essa proteção. E vai dar a proteção ao contrário, porque quem diz que os direitos do empregado são violados, engana. Porque as terceirizadas, além de ela seguir a tramitação da lei, ela segue, todos os tomadores de serviço, ela tem a obrigação, a obrigatoriedade, de mensalmente prestar conta. Era isso que eu, eu não estou fazendo nenhuma pergunta, eu estou fazendo uma colocação de uma advogada, de uma profissional que lida há mais de 30 anos nesse mercado de terceirização. Então, doutor José Luciano, ela, na opinião dela, não há precarização, não há desrespeito. E esse mesmo argumento foi usado pelo Supremo para aprovar, para assegurar, realmente, que fosse possível a terceirização também na atividade fim. O Supremo, uma das alegações, é que não haveria essa precarização da relação de trabalho e, pelo contrário, esse novo ordenamento permitiria ampliar a quantidade de vagas de emprego no mercado. Qual a sua opinião? Minha área é direito na economia. Se vai gerar emprego ou não, é algo que está no futuro. Eu torço para que o STF tenha razão, que vá gerar empregos. Nosso povo já está bastante sofrido com essa taxa de desemprego alta e, é claro, que a gente torce para o melhor. Muito interessante a fala do Supremo com relação a esse tema, não só o foco na geração de empregos, como também o foco de não precarização. O Supremo, na decisão, na afirmação da tese, na escrita da tese, deixou bem claro que toda e qualquer terceirização é permitida, inclusive qualquer tipo de divisão de trabalho entre empresas, a responsabilidade subsidiária. Então, o STF, ao meu entender, ele não só decidiu que a terceirização é lista, como ele acabou regulando todo tipo de divisão de trabalho entre empresas para criar o Instituto da Responsabilidade Subsidiária como regra, qualquer tipo de divisão de trabalho. Isso é muito interessante porque, por exemplo, recentemente, inclusive, na semana passada, eu acredito, teve uma decisão minha que virou notícia na nossa página e é exatamente sobre facções de roupas. O TST, já há muito, entende que, no caso de facção de roupas, não há responsabilidade, sequer subsidiária, em relação à tomadora do serviço, porque entende que ali havia apenas uma contratação de... De produto. De produto final. Apesar de que o material é fornecido pela tomadora de serviço e há fiscalização de qualidade da tomadora. Então, a marca contrata uma facção, acompanha o processo de confecção dessas roupas, entrega o material todo ao tecido, se for o sapato, entrega o couro, a borracha e tal, e pega realmente o produto acabado, mas isso num trato de série, isso em série, não é uma empreitada, é uma contratação de prestação de serviço. Contínua. Ela é contínua. Esse tipo de divisão de trabalho, ao meu entender, agora com a tese do STF firmada, passa a também responder subsidiariamente, diretamente, por conta dessa ideia. Então, o STF fixou a terceirização de forma irrestrita, colocou muito bem que tanto terceirização como qualquer tipo de divisão de trabalho há necessidade de sociedade subsidiária. Então, eu acho que o norte pode ser muito positivo nesse ponto. Nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de chamar mais uma participação, de um advogado, que também faz uma consideração sobre a questão da sindical. Vamos ver o depoimento? A pergunta, na verdade? Olá, tudo bom, doutor? José Luciano. Muito prazer, sou o José Botazzo. Pergunta capciosa. A recente declaração da constitucionalidade a respeito da terceirização e o fim dessa dicotomia entre terceirização de atividade fim ou meio, se isso era válido, se não era, se era possível. Será que esta decisão do Supremo, em conjunto, se pensarmos num sistema, com a recente decisão a respeito do fim da contribuição compulsória, será que isso, de alguma forma, lá na frente, não vai colaborar com a precarização das relações de trabalho? E eu gostaria de complementar a pergunta do advogado José Botazzo, fazendo também uma pergunta. Como é que fica o enquadramento desse trabalhador terceirizado com relação à filiação sindical, à representação sindical? O direito, como um todo, ele se fia por princípios. Um dos princípios é a vedação do abuso do direito. Bom, o direito do trabalho no Brasil, conforme o modelo constitucional, ele é baseado na ação de atores coletivos. A empresa é considerada um ator coletivo, porque a ação de uma empresa, ela vai atingir inúmeros trabalhadores. Então, uma decisão empresarial, ela atinge inúmeros trabalhadores, atinge inúmeras famílias. Do outro lado, nós temos o sindicato. O sindicato, ele vai ter o expediente da autotutela pela greve, mas também a negociação coletiva. Então, são atores coletivos. Esses são os atores, segundo a Constituição, que vão dizer os rumos das relações de trabalho de verdade, dentro da realidade, como a colega tinha falado agora há pouco. Se você passa a fazer uma terceirização com vistas a desarticular o sistema sindical, você está cometendo abuso de direito, ou seja, você está usando a própria lei para atingir fim social não pretendido. Creio que não é essa a pretensão. E mais, como não há necessidade do serviço ser especializado, ele tem que ser, o contrato tem que ter um objeto específico, mas a empresa não tem que ter aquele serviço especializado. Então, vai poder surgir empresas de terceirização com uma quantidade enorme de trabalhos que prestam. Se houver essa quantidade enorme, a Justiça do TST já aponta para aplicações de normas coletivas de sindicatos diversos também. Ora, se a empresa não se define, não tem uma atividade preponderante, então a norma coletiva de cada atividade vai ter que ser aplicada. Acredito que a questão vai gerar polêmica, vai ser complicado. Novamente, o edifício jurídico tem que ser erguido sobre a temática, mas no final das contas esse resultado deve ser afastado pela própria Justiça. Certo. Eu conversei com o juiz José Luciano Leonel sobre a terceirização ampla nas relações de trabalho, que agora é possível. Doutor Luciano, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. O assunto realmente não foi esgotado. Espero recebê-lo na próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição. Um abraço a todos. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada por sua presença e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e no portal do TRT da 18ª região. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho